Você comprou o ouro, eu? Você comprou o ouro? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada! A gente aqui, 183 pessoas, 183 pessoas, hoje eu estou muito feliz porque nós estamos fazendo o nosso primeiro vídeo com o computador novo. Quem já está na Twitch, o pessoal que está aqui, está todo na Twitch, já viu um tourzinho pelas minhas coisinhas aqui, mas você do YouTube não viu ainda, talvez eu faça um vídeo mostrando as minhas coisinhas e tal, então eu estou muito feliz e se você quiser me ajudar a pagar o computador que eu comprei em 12 vezes, tem um botãozinho de aplausos aqui embaixo, você ainda pode ver o jabá, você pode ver o jabá que, olha só, está vendo, esta live é patrocinada por Central Distribuidora Mip, Cards, Explace, Jovem Hood, MyMagicApp, Flowgames, Kaspersky e Cardholder, não pule o jabá, seu Ivermectino, ok? Assista aí tudo. E se você der um subscribe lá na Twitch, olha só que você concorre, ó, dia 20. Catinha da Central. Shield da Central. Mais Shield da Central. Pastinha da Central. Central, olha só. E aí é cartinhas da Wizards mesmo, tá? Você concorre a isso aqui, ó. Miss Centuário File, Projeto Guardião, Promo, Lurros da Tua Conílica, Promo, o engraçado é que é o seguinte, o Promo, cara, ó, é isso mesmo, tá, que você está vendo. O Promo, ele só coloca esse garfinho aqui, ó, sem vergonha. Ele só coloca esse garfinho, não faz porra nenhuma, a carta é igualzinho, ele só coloca esse garfinho no canto. É, é isso aí mesmo. Aí tem um Torbran, aí esse é Foil, ó, ele é Foil. Aí o Moralgue, ele é Foil e Full Art. Um Godzilla, um Godzilla, ele é de Biobox. Aí nós temos o Boreldrid. Boreldrid, marotão, Foil também. Giruda, Girudex, olha só. Esse é garfinho, mas ele é Foil, tá? E esse aqui, Xalix, ele é... Eu tirei ele... Eu sei que o de Biobox é igual, mas eu não sei se ele é Foil, mas esse aqui eu tirei num booster maroto. E aí eu coloquei mais essas coisinhas aqui no final, aqui, ó, olha só. Púrfuras Promo, Garfudo, Foil e essa árvore do mundo que a galera viu tirando, olha só. Super brilhosa pra você fazer o seu comando, beleza? O que mais, tio? Só isso? Não, meu querido, não. Olha só esse playmatch. Uau! Uau! Que a minha câmera se emociona quando vê o playmatch, ó. Ela dá aquela... Ai! Né? Se emociona. E mais um ano de Kaspersky pra você entrar nos seus sites da paróquia, né? Pra você bater aquela hóstia pra dentro, né? Achou que eu fosse fazer pra lá? Não! E a gente vai fazer o seguinte agora. Sabe o que a gente vai fazer agora? Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente... A gente vai falar sabe do quê? Sabe do quê? BANIMENTO DO OURO, TIO! É? Mentira. A gente vai falar anúncio de Secret Lair. E vocês já vão entender o porquê. ANUNCIANTE SECRET LAYS MIREN SUMMER DROP. Olha só. Né? Olha só que bonito. MIREN SUMMER DROP. E aí tem o quê? O que que tem nele? Tem fodinhas. Olha só. GLEEN ELEANDRA. Né? GLEEN ELEANDRA. Aí tem a Mistbyne Click. Que é uma das fatas que eu mais gosto. Aí tem uma... SPRIT, né? É, mano. Eu te desafio a pegar uma bolacha, biscoito, de onde você for. Não importa. Põe na boca ou farofa, cara. E fala SPRIT, SPRIT. Nossa, é verdade, né, mano? SPRIT, SPRIT. Com farofa na boca, né? Bó da hora, né? Eu vou fazer isso um dia, tá? Eu vou fazer isso um dia. E uma VENDILIA ON CLICK. VENDILIA ON CLICK foi aposentada. Uma das fatas mais da hora que tem, né? Enfim. Eu, particularmente, não curti muito esse estilo de arte. Mas tem quem goste. Enfim. Eu gosto muito dessa maneira honesta que a Wizards tem de ganhar dinheiro. Ela faz uma arte de coisa que já tem. Quem é pimpador, colecionador, vai lá e compra, né, mano? Vai lá e compra, tá? Então tá aí. Aí tem... 5 Lens básicas com aquela arte bem parecida de Kaldheim, né, cara? Olha lá, ó. Plains. Né? Planiciezinha da Arota. Aí temos uma Island. Island. Uns zumbizóides aqui. Bem da hora mesmo, a Ard. Swamp. Caveirosa aqui. Massa pra caralho. Isso aqui deve ser lindo ao vivo, mano. É metal! Né? Montanhas, marotinhas, olha só. E aí nós temos florestinhas. Olha só que tituco. Isso daqui eu achei da hora. Se você quiser me dar de presente, eu aceito, ok? Achei bem massa. Fala os preços aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe. E aí tem o Valentine's Day 2021. E olha só que bonitinho tem. Tem um Boros Charm de coração. Você, burnizeiro, você, burnizeiro, tem que comprar o Boros Charm dele. Você vai falar assim, eu vou te dar 4 de dano. Mas é de coração, tá? Ah, mano. 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 É o Boros Charm daqui, ó. É, meu querido. Aí veio uma Gisela. Né? Blade of God Knight. Essa Gisela que nem Commander se pausa, né, mano? É o Ascente, o meu Commander. Tô brincando. Um Rebel Master. Né? Você faz... Tem bastante Goblin já, né, cara? De Secret Lair. Dá pra fazer um rolê bem da hora, né, mano? Aí tem o Eliode. Né? Tem o Eliode. Você fala assim, ali eu vou combar, mas é de coração, tá? É de coração esse gomo em você, tá? Aí uma Monastery Swift Spear. Ó, ó, ó. Ó o seu Burn, ó. Ó o seu Burn. Tá vendo? Boros Charm, você pode comprar o Swift Spear. Vou dar esse Boros Burn de coração, aí a minha Swift Spear também do coração vai ganhar um Proz de coração. É, é, mano. E uma ficha de Goblin. Pô, uma ficha, né? Porra, meu irmão. Ah, tinha a ficha do Rebel Master. Põe uma carta numa ficha, né? Uma mancada. Ok. Tá. E aí, Showcase, Kaldheim, parte 1. Três cartas. Frost Titan, que não é de Kaldheim. Primeval Titan, que não é de Kaldheim. E um Uro, que não é de Kaldheim. E aí, você vai lendo. Ah, que legal, bonito. Nossa, esse Uro vai custar caro pra caralho. Primeval Titan tá sendo usado também. Vai ser caro pra caralho, tá? Ninguém liga pro Frost Titan, caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, pela primeira vez na história de Magic... Não, olha pra cá, olha pra cá. Ó, ó, ó. Olha pra cá. Pela primeira vez na história de Magic, a gente teve um spoiler de banimento, mano. Você já vendeu seu Uro hoje? Cara, a gente teve um spoiler de banimento, mano. A Wizards nunca tinha feito isso na vida, cara. Um spoiler de banimento. Ela spoilou. Basicamente, vocês vão ver aqui, ó. Ó, ó. Quer ver? Volta lá. Tem uma notinha aqui, ó. Uma notinha. Uma notinha. O que diz nessa notinha? Diz o seguinte. Nota. Nós estamos planejando um anúncio, né, do desenvolvimento. Nesse anúncio, nós planejamos banir Uro no Pioneer, no Modern e no Histórico. Adicionalmente, nós estamos continuando as discussões para fazer a mesma coisa em Legacy. Ai, mano. Nós ainda estamos trabalhando internamente no anúncio grande para a próxima semana. Mas a gente quer deixar essa informação já disponibilizada antes da compra. Cara, isso é muito lindo, mano. Os caras falaram assim, ó. Agora é o seguinte, mano. A gente vai fazer um Secret Lair. Só que essa carta, ela só vai valer em Commander, beleza? Tipo, vai valer em Commander e em Mesão. É isso. Não pague caro nesse Secret Lair por causa de Uro, tá? Beleza, beleza. E aí, a gente vai vir no anúncio. Eu vou terminar só esse anúncio todo. Daí, eu vou falar sobre Uro, tá? Vamos deixar ele lá. Vamos descer lá. Vamos descer lá. Showcase Caldheim, parte 2. E aí, tem mais o Grave Titan. Ok, Grave Titan. Aí, tem o Inferno Titan, né? É engraçado que no site da Wizards, vocês estão vendo. A carta está desse tamanho. Você clica para aumentar, ela fica menor, né, mano? Ela só centraliza. E o Cruxa. Titans of Deathranger. Né? Ou seja, não tem nada de Caldheim, mas estão com as artes de cara de Caldheim. Ok, né, mano? Enfim, né? Showcase de Caldheim sem ser de Caldheim. Tá, né? Tá. Pelo menos nenhum deles é banido, né, mano? Né? E aí, descendo, continuando, né? Smet and Summer Drop. All Your Love Battle. Com tudo. Com tudo. Né? Você compra aí tudo. Preço. 259 dólares. Rodar, olha só, acabei de dar uma rage aí, é nóis, né, mano? Nossa, e a galera deu uma coisa importante, né? Branco, a Wizards não tá nem aí pra branco mesmo, né? Tipo, o que se foda branco, meu irmão? A gente vai fazer todos os titãs, todos os gigantões, né? Os giants aqui e nada tem branco. Não tem, tipo, nenhuma carta branca. Se liga, foda-se. Foda-se. Ai, tio, mas saiu um Secret Lair só de Italia, né? Tá ok, ok, né, mano? Ok. Não tem Sun Titan, né? Foda-se, branco. Tá, tudo bem. Tudo bem. A gente fala também. Mas o papo. O papo dessa live não é esse. O papo dessa live. A gente fez tudo aqui justamente por causa do spoiler, né? A Wizards dando spoiler de banimento. Quando saiu isso daqui, né? Saiu no meio do anúncio, né, cara? E jogador competitivo nem lê, né, mano? O jogador competitivo quer que essas notícias de Secret Lair foda-se, né, mano? Os caras não tá nem aí. Mas aí, né? Chegou a galera assim, ó. Pssiu, pssiu. Ou. Ou. Pssiu. Olha só. Pssiu. É, eles falaram que vão banir o ouro, né, mano? Vão banir o ouro, tá? Pssiu. Olha só. Olha. Olha, olha. O mundo caiu hoje. O mundo despencou quando surgiu esse anúncio. Tipo, todo mundo. Meu Deus! Vão banir o ouro! Aí surgiram, assim, milhares e milhares de anúncios vendendo o ouro, né? Nesse pré-ban, né? Não tem o pré-release? Tem o pré-ban agora. A tendência, né? Olha lá. Temporada de pré-ban. Boa. Mas é o seguinte. Estão perguntando a minha opinião sobre isso, né? É tipo... Qual que é a sua opinião? Então. Uro. Não é como se a carta fosse completamente roubada, tá? A carta, se você olhar, ela é uma criatura grande, ela é lidável. O problema é que é o seguinte. Que em qualquer deck que ela se encaixa, ela faz snowball. Ela gera muito recurso, ela ativa alta vida. Ela mata estratégia de deck agro, né? Porque você faz um uro, depois uro, aí três vidas. Quando ataca, você... Nunca... Nunca que você consegue, né? Fazer uma disputa contra o uro. O valor que ele gera, né? É incremental demais. Então, como eu disse, não é que ele é uma criatura completamente roubada. Só que em todo deck que ele entra, você dando um pouquinho de suporte pra ele, gerando um pouquinho de grave, é impossível você competir em quantidade de recurso com ele. Então, é uma carta que se você for ver ele dentro de qualquer formato, ele é um erro de design. Prova disso que os caras estão falando pra banir em três... Ele já foi banido de standard, né? E já estão falando aí, não. Vamos banir de três formatos ao mesmo tempo, discutindo o quarto. Discutindo o quarto, entendeu? Prova disso é que se você chegar hoje nas ligas Pioneer e Modern... Eu não acompanho tanto histórico assim, mas histórico ele até que é relativamente ok, né? Porque tem coisas que estão dando mais problema, apesar dele ser bem foda, né? Tá bem? O uro... Cara, aparece em tipo 90% dos decks. Tá? Tipo... Parece... Não, não é 90%, ok. Tá. Mas ele é tipo... É deck de uro e anti-uro. Né? Tudo bem que o uro ele foi... Ele... Essa semana, agora, nós estamos na semana do dia... Eu nem sei que dia que é hoje, tá, gente? Na semana do dia 10 de fevereiro, né? Se você acertou aí, né? Se você chegou nesse vídeo depois. Nessa semana, ele tá meio ofuscado por causa do Valky, que é outra carta que talvez eles discutam, não o banimento, mas a mudança de regras, né? Então, assim... É uma carta que, cara... Se você pagou muito caro e tá bravo, não é como se você não tivesse avisado, né? Não é. Tipo... Eu vi gente comprando uro, né? Foil, full art. R$4.500,00 o set. Ok, amigo. Não era como se você não tivesse sido avisado, né? Cara, todo mundo olhou pra carta e falou assim... Mano... Isso aqui não vai durar muito tempo, não, né, filho? Então, é isso, gente. A minha opinião... Tá muito bem-vindo o banimento de uro, né? Os formatos vão voltar a ser um pouquinho mais agros honestos, né? Tipo... Eu vou falar de Modern, que é o formato que eu tenho um pouquinho mais de propriedade. A gente viu vários decks que, tipo, não voltaram a funcionar. Tipo, decks com criaturas, decks que... O Goblins, uma época, tava funcionando bem legal, sumiu. O Burn tradicional sumiu, né? Ficou só o Blitz, que tenta ganhar um pouco antes, mas mesmo assim também caiu no meta, né? Você vê decks de controle que antes faziam aquela coisa, né? Não, a gente controla o começo do jogo pra depois voltar no fim com uma ameaça grande. Não, agora ele tem uro, ele caga pra você, né? Ele basicamente vai fazer uro, vai fazer tudo e... Qual que é o problema disso, né? Vão tranquilo, né? Então, isso vai deixar, né? Os metas desses formatos afestados um pouquinho melhor, né? Um pouquinho... Menos um deck só que gera valor demais, né? Tipo, é um deck que faz muita coisa, porque você tem em uma carta uma bola de neve de valores, né, cara? Tipo, você botou ele lá, não importa o que tem em volta, né? Ah, o deck usa verde? Força um pouquinho e põe azul. É isso que todos os decks, né, cara? Tão fazendo atualmente, porque... Fazer o quê, né? É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Se você tem uro, eu lamento, mas sempre vai ter um comandeiro pra comprar esse uro de você. Por menos que você comprou, provavelmente. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até logo.